Young Masca Nego Piche na conta, mas não se sabe Tamo no auge, tira a vontade Proza da Gucci, tênis é Nike Na pele faço várias tatuagens Ela quer green, eu tomo lean Fico chapado e vou dormir Depois acordo, faço mais it Conto minha grana, isso é facinho Eu tô ricó, esses manos sabem que eu tô com angló Veste com a gang e você vira pó Todos meus manos são tipo popó Mano não faz o saca, me é do ricó Nego, cê sabe que eu não tenho dó Somos ladrão, trapa e o xilindró Somos ladrão, trapa e o xilindró Roubei o flow e junto eu roubei sua mina Ela tava louca de prometazina Lá no estúdio ela subiu na minha pica Shotinha rosa parecendo uma paquita Tô no meu mundo, tô com a minha bu Eles são fracos, ficaram pu, chupa meu pin Falam demais, falam do Igor porque tô no hype Toma no cu, toma no cu Esses mano querem falar de tudo Rouba esse flow, rouba o seu jean Fala do Igor mas ouve meu som Rouba o seu flow, rouba o seu jean Rouba o seu show, rouba o seu clipe Rouba o seu carro, rouba o seu kit Quanto cê ouve roubei sua bim Mano cê sabe que eu roubo tudo Tenho mil música hobby do mundo Sou sem talento por isso eu subi Acho que pode nem tocar na sua Cês falam muito, cadê o trabalho? Só querem clau, bando de pirralho Tudo invejoso, com flow quadrado São acomodado, tag de teclado Rouba o flow, rouba tua mina Rouba o teu tênis, rouba tua vida Tu morre pro flu É ponto 30, sua lágrima é o sangue que eu uso de tinta Vou fazer um clone Do meu pau e manda pra sua mina Só assim pra ela ficar satisfeita A gente tem lei, você nem a receita Sua mão sei do trap, dói menos aceito Pode chorar até criar uma seita Eu passo de frente até com o capeta Destruo no flow, no beatinho e na letra Mesmo se vocês confiar, ninguém vai gostar Não entendo em porra nenhuma e querem contestar Enquanto vocês tão no Twitter nos menciona Minha conta bancária não para de engordar Minha conta bancária não para de engordar